Mais uma vez eu estou aqui para falar com vocês a respeito da AGAC90 Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante Que é uma atualização que saiu no site da Panasonic para a AC90 Essa atualização ela vai servir para te ajudar no balanço de branco Porque tem muita gente aí que está reclamando um pouco da tonalidade, né? Da imagem da AGAC90 Então a Panasonic lançou uma atualização que é super interessante E depois a gente vai ver como que funciona Agora eu quero passar para vocês um passo para você poder chegar até o site e fazer o download Então, o processo é muito simples, ó Primeiro vocês entram aqui no Google, né? Aí digita aqui, ó, Panasonic Drives para fazer a pesquisa Vai aparecer essas opções, vem aqui, ó Primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta opção aqui, ó, tá vendo? Software Downloads Panasonic Você clica, né? Aguarda um pouquinho, vai abrir a... Essa aba, tá vendo aqui, ó? Nessa aba, vocês vão vir aqui, ó Do lado esquerdo, tá escrito Software e Download, tá vendo aqui, ó? Aí você clica aqui de novo Aí aqui vocês vêm em suporte, tá vendo? Quando você colocar o mouse ali, ó, vai aparecer assim, ó Aí você vem aqui, ó, Profissional Vídeo Clicou aqui Profissional Vídeo Software e Downloads, tá vendo aqui, ó? De novo Aí sim, vem na barra de rolagem E já está aqui, tá vendo, ó? Várias opções de Downloads A que a gente quer é essa daqui, ó Tá vendo, ó? A GAC90 Aí é só fazer o quê? É só vir aqui, clicar em Downloads E pronto O Downloads vai se iniciar E aí depois que você fizer o Downloads Você vai conectar a câmera no computador E fazer a atualização Beleza? Eu vou explicar agora o que que serve Pra que que serve essa atualização aqui Então a Panasonic lançou essa atualização Pra você poder fazer o quê? Quando você aperta aqui White Balance Você vai ver que aparece várias opções Mas muito provavelmente Na de vocês não estão aparecendo essa opção aqui Ou não está aparecendo essa opção VAR, que é variável, né? Então, essa atualização vai fazer com que apareça Essa opção aqui no balanço de branco VAR Essa opção aqui te dá A opção de você ir lá E ajustar a temperatura da cor Entendeu? Que de repente esteja muito Muito amarelada Está aquela cor muito forte E você não consegue ajustar no balanço de branco Você consegue ajustar no manual Que é esse aqui, o variável Então a ideia desse vídeo era justamente essa Mostrar Essa opção de download que tem no site E também pra facilitar a vida de alguns colegas aí Que tá meio Preocupado aí com a tonalidade da cor, né? Então aí eu acho que agora já tá resolvido É mais ou menos isso aí, pessoal Desculpa um pouquinho o áudio aí É que eu tô com obras aqui na casa Um barulho de fundo aí Mas é coisa da vida, beleza? Até a próxima Tchau Tchau